O volume de chuvas agravou situações em diversas áreas da cidade. Ruas e avenidas ficaram completamente alagadas, além do excesso de chuvas. Outro problema é o lixo, gente, depositado de forma irregular nos bueiros. E com isso a enxurrada consegue, não consegue fluir, acaba entupindo, acaba acontecendo esses alagamentos que a gente tem visto aí nas ruas das cidades. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. Lixo dos mais diversos tipos, desde garrafas pets, embalagens plásticas, restos de construções, tudo descartado de forma irregular. Mas não estamos falando de resíduos em terrenos baldios, e sim em bueiros, que são responsáveis pela drenagem da água de chuva. Com os bueiros entupidos e com o volume de chuva desses últimos meses, rapidamente ruas e avenidas ficam alagadas. De acordo com o diretor de infraestrutura da Prefeitura de Três Lagoas, Anderson Ferreira, todos os bueiros estão completamente entupidos por conta do descarte irregular. E com esse período chuvoso, eles se encontram bem, da forma bem sujo mesmo, sabe? Porque a gente encontra várias coisas dentro de um bueiro, desde um ursinho de pelúcia, isopor de laje, de garrafa pet, o que faz muito a obstrução desses bueiros, o que vem, às vezes, entupir esse bueiro e dificultar o trabalho da equipe que faz a limpeza. Porque essa equipe tem que adentrar dentro desse bueiro, e muitas das vezes estão cheios, então eles têm que esvaziar esse bueiro para poder adentrar dentro, fazer uma limpeza bem minuciosa. Às vezes, em top, a gente precisa de apoio de um caminhão hidrovácuo para poder fazer essa limpeza desses bueiros. E o trabalho tem sido bem árduo da equipe nesse período chuvoso. Uma garrafa pet dessa pode até parecer inofensiva, mas ela causa estrago no bueiro e também causa transtorno para toda a comunidade. Além disso, há registros também de furtos dessas grelhas. Rede Pluvial é a rede de tubos e peças que permitem a drenagem da água da chuva do ambiente urbano. Sem elas, a água ficaria alojada no trajeto, causando transtornos. A Prefeitura de Três Lagoas tem intensificado a limpeza na rede pulvial, principalmente nos bueiros. Além da falta de conscientização por parte da população, as águas da enxurrada ganham força e arrastam tudo pela frente para dentro da rede pulvial, como explica o diretor de infraestrutura. Nesse período chuvoso, sim, porque com esse período chuvoso tem descido muita terra para dentro deles e a gente precisa fazer a limpeza intensificada, bem miniciosa mesmo, para deixar limpo, para poder correr livremente, certo? E sem falar da dificuldade que às vezes a gente encontra de algumas pessoas fazerem a limpeza dos seus terrenos e descer esse mato nas grelhas. E isso, quando chove, faz acumular muita água no pavimento, porque a água, a boca de lobo não consegue beber o que era necessário beber essa água, entendeu? Então, às vezes, alguns lugares alagam devido à falta da própria higiene da própria população também, que devia estar ajudando a gente a cuidar da cidade, porque o trabalho é nosso da Prefeitura fazer, manter, fazer a manutenção desses bueiros, não só a limpeza, como troca de grelha, tampa de bueiro, essas coisas, mas a população deveria ajudar a gente com esses lixos, tipo garrafa pet no meio do pavimento, sacolinha, que é o que dificulta muito hoje em dia, que para em cima da grelha e às vezes faz com que o asfalto fique, entendeu, de forma alagada e as pessoas às vezes não entendem e querem culpar somente a Prefeitura por esse tipo de ato, mas se a população ajudasse mais a gente com a limpeza, talvez seria mais fácil fazer essa limpeza e essa manutenção. Com todo esse lixo descartado de forma irregular, não é difícil encontrar áreas de Três Lagos onde as águas pluviais acabam se misturando com esgoto, trazendo transtorno para os próprios moradores. Ainda de acordo com o diretor de infraestrutura, a Prefeitura tem colocado nas ruas de Três Lagos várias equipes para limpeza. Após uma pancada de chuva bem grande, como tem sido ultimamente, a primeira parte que a gente faz é primeiro socorrer às partes que são prioridade hoje em dia, a parte de alagamento, que é em Circular da Lagoa, o pessoal sai fazendo a limpeza minuciosa, eles adentram dentro do bueiro, retiram todo o dejeto que tem, que encontra-se muito, como eu falei e repito, o garrafa PET, o plástico e a própria terra que a chuva vem trazendo dos lugares que ainda não tem pavimento. Depois que é feito a parte do desafogamento das áreas importantes, que sofrem bastante alagamento, a gente distribui as equipes por bairros setoriais. Entra no bairro Parque São Carlos, faz ele 100%, o Bosque da Zarara, faz o Sete Sul e vem fazendo dessa forma setorial. E sempre dessa mesma forma. Toda a equipe entra dentro do bueiro, retira todo o material que está lá dentro para desobstruir a passagem livre dos bueiros. Por isso, vale a sua participação na conscientização na hora de descartar o lixo para evitar transtornos e gasto de dinheiro público.